Este então é o Ultraforma, uma tecnologia de alta performance disponível aqui na Fisioforma que age na pele de dentro para fora, com diferentes ponteiras, estimulando a produção de colágeno e agindo também nas camadas mais profundas da derme, que é a região smas na musculatura. Quando aplicado na face, ultrassom micro e macro focado realinha e reposiciona a pele, atenuando muito os efeitos da flacidez. Ele é indicado para tratar toda a região facial, excelente para pálpebras, papada, região do pescoço e, claro, o lifting facial. A tecnologia é considerada a revolução dos contornos faciais, pois obtém resultados progressivos a partir da primeira sessão, que pode ser realizada uma vez ao ano. Sem cortes ou perfurações, o Ultraforma 3 atenua a flacidez, os sinais de envelhecimento, resultando em uma pele mais firme, rejuvenescida e natural.